Gente, além da preocupação com a Covid, a gente tem a preocupação com a dengue também, porque infelizmente os casos de dengue triplicaram em Três Lagoas somente neste mês de março, se comparado a janeiro, muitos casos notificados, casos confirmados também, já foram registrados de dengue aqui em Três Lagoas e preocupa isso porque são pessoas que vão nas unidades de saúde, vão à UPA em busca de um atendimento com os sintomas da dengue e aí tem a preocupação com a Covid, já está complicado para você atender as pessoas com os sintomas da Covid, agora vem a dengue também. Água acumulada, lixo, terrenos cheios de mato, bebedouros de animais e até climatizadores de ar, cenários bem favoráveis para a proliferação do mosquito Aedes aegypti e encontrados diariamente em Três Lagoas. O que parece é que a população está atenta demais com o coronavírus e tem se esquecido de combater a dengue. O boletim epidemiológico divulgado nesta semana pela Secretaria Municipal de Saúde apontou 1.233 casos suspeitos de dengue. Desse total, 335 moradores foram diagnosticados com a doença. O levantamento revela ainda que a quantidade de casos praticamente triplicou em apenas um mês. Por conta do aumento no número de casos de dengue, os agentes de saúde passaram a contar com um reforço. O carro fumacê. Ele voltou a circular nos bairros que apresentaram maior índice da doença. O fumacê é a última arma de combate ao mosquito transmissor de dengue. O setor de endemias realiza uma força-tarefa no entorno de todas as residências que moradores tiveram resultado positivo para a dengue. A segunda fase da ação começou na quarta-feira, nos bairros Santa Luzia, Alto da Boa Vista, Santos Dumont, Santa Rita e Vila Piloto. Nesses pontos, o carro fumacê circula duas vezes ao dia, como medida de prevenção. Como está o cenário em Três Lagoas. Muitas das vezes nós achamos que às vezes não se encontra, mas a gente tem pedido ao morador o máximo de cuidado. Esses bebedores de animal, bebedores onde tem galinheiro, esses vasos florais, a gente pediu ao pessoal para não deixar muita água. Mas a preferência é colocar areia. É, porque já encontramos larva no reservatório de geladeira, até no suporte, em vez de um aquário, muitas das vezes. Então, às vezes até essas coisas que tem um edificador também de ar, a gente tem encontrado também. Então, esses são os cuidados básicos que cada gente tem que realizar, fazer o trabalho minuciosamente. Porque a fase do mosquito, nós entendemos que é rápida conforme o tempo. Quanto mais quente a temperatura, mais rápido a formação do mosquito, né? De fase de ovos, de larva, pulpa e o mosquito alado, entendeu? Então é rápido. De fase de ovos, de larva, pulpa e o mosquito alado, entendeu?